Música Bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro de potências no Cápsulas de Afeto. Nós convidamos Maísa para fazer esse lindo mural aqui no Sesc Ribeirão Preto a partir do encontro que ela teve com as artistas Noa, Romã e Daisy. Além disso, o grupo de artistas foi convidado a se apresentar diante do painel, o que possibilitou um precioso diálogo entre as participantes e suas obras. Com vocês, a Linda Tríade. Tempero e tudo o que há de bom. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas o professor Torque Marci totalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura. Converso comigo após duas décadas, faço profecia. Nossa caminhada é história, amor. Às vezes família, tanto que transborda ainda é uma delícia. Poder dividir com quem quiser andar do nosso lado, baby. Olhar e sorrir, filhas do sol. Passando pelo vento, caminhando, olhando pro alto. Maravilhosidade única só existe em cima do sal. O assalto, o tato dos olhos nunca se perderam de nós. Eu amo o meu rosto, soberania do meu nariz. Herança de paz e a voz, autodeterminação, carrego nos olhos. São linhas que guiam o meu futuro, protegida por lábios grossos. Catchwalks. 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 E tudo isso poderia ser não. Tudo isso é. Porque me imagino no auge do meu poder, sendo mulher. As próprias divindades, o reflexo de uma deusa. Em frente, o caminho que compus, o movimento de libertação que transmite a sua luz. O rosto, os traços e a beleza que eu mesmo acompus. Eu sou transcedentano, uma linha descomunada. Face independente de contexto, amor é ancestral. Eu sou transcedentano, uma linha descomunada. Face independente de contexto, amor é ancestral. Se essas minas são famosas, até mesmo no escuro e no claro, é sensacional, mano. Eu juro, batendo mundo de fora com mundo particular. Tantas mulheres com forças pra me espelhar. Destino é veracidade feminina confirmada. Minha voz sozinha me deixou avisada. Você é uma mina incrível. Essa é a realidade da Mulher Possível. Eu sou transcedentano, uma linha descomunada. Face independente de contexto, amor é ancestral. Eu sou transcedentano, uma linha descomunada. Face independente de contexto, amor é ancestral. Eu sou transcedentano, uma linha descomunada, 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 uma linha descom Eu adoro. E essa sensação, como que foi? Muita energia. Nossa, muita energia. Tudo! A troca entre vocês foi incrível. O trabalho ficou incrível. A dança ficou incrível, o beat ficou incrível, a letra ficou incrível. Nossa, parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. E aí, esse encontro de afeto, agora a gente poder se abraçar. Nossa, obrigado. Obrigado. E aí, tem encontro também de ver isso aqui, né, gente? Pelo amor de Deus, dá um foco nisso aqui. Essa obra, esse rosto tão perfeito. Olha esse rosto. Primeira vez, é o encontro real de ver a Maísa. Primeira vez, fisicamente. Tem surpresa, né? Tem surpresa? É, acho que tem um presente aí, né, da Maísa, pra vocês. Que queima. Ai, meu Deus! Mentira, parçada! Que aposentada! Clã, fiz a gente igualzinha! A Gostini tá aqui! Olha a Gostini, gente! Tô muito apaixonada. Oi, cara! Muito obrigada mesmo, de verdade. Eu tô passada com esse desenho, eu tô passada com essa hora. Eu amei, eu amei, eu amei. Eu vou colocar num quadro, assim, no meu quarto, em cima da minha cama. Ah, eu tentei pensar um pouquinho em vocês, e foi, assim, meio ambíguo, porque eu não conheço vocês, assim, né? Eu só escutei vocês falando um pouquinho sobre vocês, um pouquinho do que vocês vivem, e, assim, eu fui caçando, assim, tentando observar mesmo, assim, também do que vocês não diziam, do que dizia respeito a vocês. E, assim, é um risco, né? Porque eu podia colocar uma coisa que não tinha nada a ver. Mas eu acho que a festa, assim, também não tá exatamente, necessariamente, relacionado ao tempo que você conhece uma pessoa, ou o tempo que você passou, mas o tanto que você deixou ser tocado, assim, pelas outras pessoas. Eu realmente admiro muito vocês, eu falo pouco, eu fico muito sem graça mesmo, mas eu realmente admiro muito vocês, admiro a arte de vocês, eu serei incapaz de fazer o que vocês fazem. Admiro, vocês são lindos, e, assim, não ia ter como não desenhar vocês. É o modo como eu consigo me expressar mesmo, assim. Cara, valeu mesmo, Aida, de verdade. O que a gente, você disse que não consegue, você consegue aqui, sabe? E vice-versa, e é sobre isso, assim, valeu mesmo. É isso, gente, é só gratidão, vocês são lindas, maravilhosas. Acho que a gente pode dar uma abração a todo mundo agora, com muito afeto, né? Uhul! Valeu, gente, valeu, valeu, valeu. Assim como o muro protege, e na sua dureza não perde a beleza. Essas existências fundamentam e protegem o que é plural, afetando lindamente os encontros. muito obrigada e até a próxima temporada. Uhul! Uhul! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!